Oh, 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 oh Olha o barulho, olha o barulho que vai rolar Tu sento, 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 sento Sentou gostou na piroca, tu foi pedindo mais Acalma menina, desse jeito tira minha paz Eu vi o perigo, te excito em troca de olhar Vou te convidar pra sentar Serra nova, putaria pretinho que lança pra tu Novinha sapeca se acaba em cima do peru Tu sentou, gostou e por isso tive que mandar Faz bocarapiraca, olha o barulho que vai rolar Tu sentou, gostou na piroca, tu foi pedindo mais Acalma menina, desse jeito tira minha paz Eu vi o perigo, te excitou em trocar de olhar Vou te convidar pra sentar Serra nova, putaria pretinho que lança pra tu Novinha sapeca se acaba em cima do peru Tu sentou, gostou e por isso tive que mandar Faz bocarapiraca, olha o barulho que vai rolar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah